A gente volta com TV Casa Cor ao vivo agora sim, eu quero falar de Pernambuco. Quando teremos Casa Cor Pernambuco? 22 de setembro, estamos aí no auge dos preparativos e com certeza vai ser uma amostra que vai ficar marcada para todo mundo. A gente está muito animado. Já temos mais ou menos uma previsão de quantos ambientes? No total são 42 ambientes. A princípio a gente esperava uma Casa Cor de 33, mas em uma semana a gente vendeu tudo. Olha que legal, elas vieram para o lançamento do livro A Grande Beleza de Pedro Ariel aqui em São Paulo. Você está assistindo o programa que tem os ambientes de Casa Cor Rio Grande do Sul. Numa das passagens eu já entrevistei as diretores de Casa Cor Brasília. A data de inauguração de Casa Cor Brasília também é final de setembro, ou seja, temos um segundo semestre animado. Muito animado. Falei para a Lívia que ela talvez tenha que dar um feriadinho no final de setembro, para todo mundo poder prestigiar a gente. A gente vai estar lá com toda certeza. Já falamos com o Romero? Romero Duarte. Romero Duarte, que falou muito bem de vocês e que está com uma super expectativa para essa Casa Cor. Total, total. Então tem arquitetos que estavam sem participar há 10 anos, patrocinadores tipo a Iquini, que é um grande fabricante de tintas, que voltou. Enfim, a Ambev, a Chivas. Olha, a sinergia é muito bacana. É, eu acho assim que se Brasília der a mesma data, Pernambuco vai ganhar. Olha, começou agora uma grande competição. Uma grande competição entre os... Vamos ser todas. Ah, um sucesso. Vamos fazer todos. Gente, só foi uma piadinha. Nós vamos fazer o grande tour. O tour do segundo semestre, visitar todas. A gente vai junto. Mas sejam bem-vindas e não percam, porque vai valer a pena. Vai valer sim. Beijo. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.